A Bíblia ensina que os crentes devem confiar no Senhor e lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Versículo bíblico é bem claro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O significado desse ensino obviamente fala sobre o cuidado do Senhor para com seus filhos. Ele também mostra que não há motivos para nos preocuparmos demasiadamente com as coisas que nos afligem. Meu nome é Patrícia Jacobi, fica aqui comigo até o final, que no vídeo de hoje você vai saber como lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade. Se gostou do tema, já deixa o seu like. Apesar de 1 Pedro 5,7 ser simples e objetivo e sua mensagem muito reconfortante, muitas vezes temos dificuldades em saber exatamente como lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Isso acontece principalmente por sermos imediatistas e egoístas. Queremos as coisas aqui e agora, e do nosso jeito. Mas com Deus esse tipo de pressão não funciona. Portanto, você precisa que saber lançar sobre Ele a vossa ansiedade é um exercício de fé, humildade, paciência e perseverança. Mas afinal, como lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade? A palavra lançando traduz um termo grego que indica um ato único de arremessar algo sobre, ou colocar algo em. Esse ato de arremessar ou colocar ocorre sempre visando um alvo bem definido. Isso significa que lançar é um ato sempre intencional e que exige algum esforço para que o que estivermos lançando seja, de fato, arremessado para longe de nós e atinja o alvo pretendido. Então, o que o apóstolo Pedro diz é que devemos arremessar, isso é, lançar as nossas ansiedades para longe de nós. Porém, não sobre qualquer alvo, mas sobre o Senhor. A ansiedade é um mal que atinge a pessoa tanto em seu aspecto físico quanto psíquico. Ela pode ser sinônima de aflição, agonia ou simplesmente caracterizar um desejo ou apreensão incontrolável por alguma coisa. A palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração. E, de fato, a ansiedade é um grande agente de desequilíbrio e desordem. Seja como for, a verdade é que a ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. Mas a boa notícia é que ela não é um problema para Deus. Muito pelo contrário. Vimos que a palavra do Senhor convida você a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. É interessante notar que Pedro escreve essas palavras imediatamente após de dizer Então, a única maneira de lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor é confiando plenamente nele, aceitando humildemente o seu bom propósito para as nossas vidas e tendo consciência da segurança que desfrutamos debaixo da sua poderosa mão. Por que Ele cuida de vós é a razão pela qual você deve lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Aqui é importante entender que quando lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, isso não quer dizer que todos os problemas das nossas vidas cotidianas cessarão imediatamente. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. O conforto está em saber que Deus cuida de nós, ainda que os problemas persistam. Deus tem um cuidado pessoal com os seus filhos. Como já foi dito, na verdade, Ele se importa tanto que pede que seus filhos levem até Ele todos os seus problemas e aflições. Além disso, embora possamos nos sentir cuidados por Deus e ter provas concretas e experiências desse cuidado em nosso dia a dia, a maior certeza que temos de que estamos debaixo da provisão e proteção do Senhor vem da sua própria palavra. As Escrituras registram claramente as promessas do Senhor que garantem a sua presença, cuidado e proteção para os que nele confiam. Então cabe a nós escutarmos o conselho bíblico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O próprio Senhor Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, porque o nosso Pai Celeste sabe muito bem do que necessitamos. Sobre isso, o apóstolo Paulo também escreve, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Portanto, se você está aflito e ansioso, descanse na certeza do cuidado do Senhor. Prossiga firme e constante, com humildade e confiança, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Para ver mais vídeos como esse, cheios de estudos bíblicos, inscreva-se no canal. E também não deixe de nos seguir lá no Instagram, arroba desenhando ponto a ponto bíblia. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.